Fala família, aqui é o Josan e hoje eu vou trazer uma dica top aí pra deixar a sua boca do fogão hein família, novinho, novinho hein Então vamos que vamos aí, não vamos perder tempo, que é muito simples, mas faz muita diferença A boca aí fica como se tivesse nova família, então vamos lá, vou tirar aqui, olha o estado disso que tá hein Vamos que vamos, vou dar adiantada aqui agora Ó essa opção aqui eu tô fazendo com papel alumínio, aí eu dei umas 5 dobradas E agora eu vou envolver ela aí, envolver a boca do fogão aí nesse papel alumínio Vou apertar bem em volta, ele vai ficar no formato certinho da boca Aí você dá uma apertada nas laterais, porque aí você vai ver que ele vai ficar num Você vai ver certinho a marquinha onde você vai precisar cortar Botou certinho ó, ficou bem apertado ali, agora você passa a tesoura e tira toda a rebarba Aí agora estamos finalizando, já deu um formato aí maneiro ó, dá uma dobradinha bem de leve aí na pontinha Beleza? Bem na pontinha mesmo, aí agora a gente vai fazer o que? Pega um palito dos dentes ou algo aí fino Tipo eu peguei um preguinho fino, que você vai furar onde tem todos os furinhos né Pra poder a chama sair família, pode ver que o nosso já ficou até bonito Mas não é só isso não que tem mais aí hein, vamos que vamos ó Passei ali a unhazinha só pra pegar o formato direitinho, pra saber onde tá os furos E vamos só com o preguinho agora furando um por um Aí agora já tá tudo furadinho família E aí já está pronto, é esse daí, é a primeira opção Já tá pronto, só botar lá no seu fogão Que vai ficar top, 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 top Beleza? Agora eu vou fazer a outra opção aí com vocês Que é a segunda ideia, que é usando essas Embalagens de quentinha Ele é bem mais resistente, entendeu? Ele fica bem mais duro Então ele também vai ficar muito bom O processo vai ser o mesmo Vai recortar em volta dele aí Deixa só um espacinho pra você dobrar Mas a dobra é bem pouquinho família O esquema vai ser o mesmo, beleza? Então você vai cortar tudo aí Vai dar aquela amassadinha de leve pra dentro E vai pegar aí o prego, um palito de dente Que você tiver, vai fazer os furinhos pra chama sair Família, ó Vou mostrar aqui agora pra vocês o resultado aí E ficou muito bom, hein? Vamos lá, vou mostrar agora Cadê? Olha isso aí, família Olha a diferença Olha a diferença que tava antes do que tava agora Aí, deu até vontade de cozinhar nesse fogão aqui agora O que que é isso? Só a mulher que não pode escutar isso Todos vamos, de vez em quando eu faço a comidinha E aí, família? Já deixa o like aí Se inscreve no canal Vamos tacar fogo nisso aqui agora Que vocês vão ver como o negócio vai ficar bom, hein? Vamos que vamos Quem tiver chegando de novo Deixa aquele comentário maneiro aí E olha isso, família Olha essa chama aí Olha essa boca novinha Vale ou não vale um likezinho na inscrição aí? Quem quiser dar mais ideia aí Vamos que vamos, família Só deixar o like aí Pra animar, pra eu poder fazer mais vídeos aí E vamos que vamos Fique com Deus E até a próxima Obrigado, mano Obrigado, mano Obrigado, mano Obrigado, mano Obrigado, mano Obrigado, mano